Salve aí galera, beleza com vocês? Eu aqui Adriano da TV Modbus Então galera, estamos aqui com um panorâmico Buscar 420 motores, cânion DDD 6x2 Vamos fazer uma viagem de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Alondrina, Paraná Nosso itinerário já está aqui, já está aqui no vídeo do ônibus, no visor do ônibus Para nós fazer essa viagem Não salve a todos os inscritos do canal, quem não for inscrito, se inscreva, deixa seu like para a gente Estamos com a empresa Brasil Sul, que faz essa linha Estamos no horário aqui das 21h, ele sai lá de Londrina 21h30 O horário dele sai de lá, ele faz a linha Londrina-Porto Alegre De Porto Alegre para cá vai ser o mesmo horário, estamos aqui nas 21h12 Vamos sair um pouco adiantado aí, beleza? Vai ter 8h50min de viagem, hoje é uma sexta-feira no jogo, vou chegar no sábado às 6h03 da manhã, beleza? KM 547km aí, rodados aí, beleza? E mais uma vez um forte abraço a todos os inscritos do canal Se você não for inscrito, se inscreva, deixa seu like para a gente, beleza? Então sem mais conversa, vamos tocar o barco aí Vamos fazer essa viagem aí, vamos pôr o poçante para rodar aí Cruzando aqui do Rio Grande do Sul, um pedaço de Santa Catarina e chegando no Paraná aí, beleza? Vamos embora então Vamos lá 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 Vamos sair por aqui, o GPS está mandando ir para lá, amarramos por aqui que é melhor. A gente cruza por lá, vamos fazer a volta aqui. Aprovisamos aqui em Porto Alegre aquela parada ali, porque aqui estamos no mapa Brasil total, e aqui no Brasil total não tem rodoviária aqui, aqui não tem. O Fabiano falou que está aberto o mapa, quem quiser editar esse mapa aqui, quem tiver a fim de editar o mapa aí, pode editar. Fica as ordens, para quem quiser editar o mapa aí. Confesso para vocês, de ter um pedaço do mapa do zero aí, vi umas videoaulas aí, cara é complicado, é difícil. Vixe, do zero é osso fazer. Só que eu falo para vocês, dá para fazer? Dá para fazer, não tem muito segredo não. O que que existe no mapa aí, paciência? É uma das virtudes que tem que ter, se não... Cadê o botão buraco aqui? Ah, fumarei! Oxa! Oxa! Galeta aqui para nós. Simpiro ele está aqui. Oxa! E aí, fui fazer graça, já levei uma paulada ali, ai, 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 vamos parar de fazer cagada, vamos andar certo, vamos andar certo que é melhor, né? Já vi comentários em outros vídeos, não vídeo meu assim, sabe? É, em outros vídeos, os caras xingam, comungam os caras quando batem, hein? Mas galera, isso aqui é um simulador, né? Um simulador de outros, não, a gente tem que fazer andar certinho, né? Pra ficar mais real, mais bacana o jogo, entendeu? Mas tem essas, tem esses acontecimentos aí, né? E aconteceu uma batida, não vou bater não, agora vou certinho, vou andar, mas não vou bater não. E outra coisa, a física desse ônibus, pra virar, ele vira de uma vez a física dele, ó. Quando eu fui comprar ele na Scania, na concessionária Scania, o motor tava lá embaixo, no útil. Eu peguei, mudei, cara, pôs um motor mais suave, aí, pra... Quando ele sai, já sai, tá agudando. O bicho é meio sinistro aqui, ó. E a galera tá falando aí, miga aí, falando assim, você não vai fazer mais álbito? Tamo fazendo um álbito também, o ALH, ALH tamo fazendo também, vamo fazer. De hoje ainda pra amanhã, eu acho, mais pra amanhã. Se eu não soltar hoje outro vídeo, eu vou soltar do ALH aí. Soltar aí do mapa do Juvenal aí. Cara, essa atualização da Caistin fez agora, hein, cara? Tá osso, hein? Tô naçando no trevo de carazinho aqui. Trevo de carazinho ali, ó. Vamos quebrar a mola aqui. Não vai passar não, vamos acelerar. Vamos ver o que tem mais que o motor é ou cê. Uia, rapaz, ele tem motor mesmo, hein? Dá pra... Aqui é cheio de quebrar molas esses pedaços aqui. Eu acho que é cheio de quebrar... É, eu falei aí, ó, tá começando a se quebrar mais... Quebrar molinha de... Pequenininho. Eu falo a verdade pra você, eu não corto o vídeo. Se eu bater, eu não corto, não. Eu não corto o vídeo, não, porque... É, meu, tem que ser o que é. Bater, eu bater, eu já era. Não corto o vídeo. Tem cara que corta. Não, eu faço edição de vídeo bastante, né? Mas, bater, não vira tirar, ó, o negócio. Não sei se eu tinha comentado com a galera aí de um vídeo que eu ia fazer com o GV. É um GV aí que eu peguei. Ele não tava funcionando nem... Ele tava desatualizado, não funcionava. Aí, eu dei um trato nele aí, no Blender, ele ficou mais ou menos. Só que não tá parecendo. Esse é o primeiro rodado dele. Só que, porém, não, vamos fazer... Vou fazer uma viagem com ele. Fiz uma skin, uma skin aí da Transbrasil aí nele. Vamos ver que bicho que vai dar aí. Então, eu tô adquirindo o mapa DTUMEP do José Gonçalves aí. Tô adquirindo o mapa dele aí. Ele vai fazer umas viagens no mapa. O mapa dele é show de bola, hein? Rapaz, o cara fez umas rodoviárias que eu vou te falar. Vixi! É que nem o mapa translatino, hein? Mesma coisa. O cara é caprichoso, rapaz. Os detalhes todos do mapa. Muito legal o mapa do cara aí. Show de bola mesmo, hein? Show de bola mesmo, hein? Show de bola mesmo, hein? Vamos ter que reduzir a velocidade aqui, vamos ter que pegar voltando as direitas ali. Vamos ter que virar de boa, vamos ter que virar de boa, vamos ter que virar de boa. 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 É verdade que o Frederico não estou entendendo, está vindo pela metade ali, o mapa não dá para ver direito o nome inteiro, vamos ver se virar aqui dá para ver. Achei que é estreito para caramba, não dá para ver não. É, tem várias cidades, vários nomes que a gente não conhece. Vai ter uma árvore no meio, será que vai bater? Nossa, caramba! Vai ter... Vai ter... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 do Cuaçu Passando a nopedagem aqui Vou dar uma parada para escurrir um negócio aqui pera ai Por isso que era um negócio demais que eu estava pensando Vamos ver se ele vai aceitar Vou ter que pular a cancela E lascou, vou ter que pular a cancela Vou ter que pular a cancela Não aceitou nós passar aqui Deixa eu arrumar um pouquinho para frente Às vezes eu estou meio longe, vamos ver Não vai aceitar não Deixa eu ver aqui Não vai de jeito nenhum, não vai aceitar não Então vamos pular a cancela Então vamos pular a cancela Galera assistiu a tela ai na tela ai Eu estou desligado É na parte de cima superior do ônibus aqui Já estou rindo cara, já estou rindo Bora que esse cara vai começar a ficar buzinando ai E ai fica Mil anos ai É osso em O radar Mede pressão mesmo em Vixe, mais um pedágio Vai até pular de novo Vamos ter que pular novamente Será que vai dar B.O. também? É galera, vamos ter que pular esse também Vamos ter que pular aqui Estou passando aqui por meio de janeiro Vamos fazer uma paradinha aqui Para o lanche, não tem nenhum rumo para usar essa aqui É uma parada aqui para nós Para o parada, já dá para o parada Uma paradinha aqui para o lanche Vou tomando uma água aqui também É rapidinho, já estou voltando Vamos ter que pular aqui E aí Vamos ter que pular aqui Simbora então Vamos simbora Vamos ter que pular aqui 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 O ancho Vamos ter que pular aqui Tchau, tchau. 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 Ai, batia nesse... Tchau. Na polícia ainda. Oh, foi mal aí policial. Foi sem querer. Tchau. 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 Sou policial. Sou poliça. Tchau. 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 Que legal, olha lá no espelho, fica refletindo lá, que legal Que legal, olha lá no espelho 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 Estamos chegando quase perto de Londrina já aqui Olha lá no espelho Olha lá no espelho Sinaleiro Olha lá no espelho Sinaleiro que legal Olha lá no espelho 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 Um sinaleiro passando aqui em Arapongas. Um sinaleiro passando aqui em Arapongas. Um sinaleiro passando aqui. Um sinaleiro passando aqui. Um sinaleiro passando aqui em Arapongas. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu vou ficando por aqui galera Até os próximos vídeos aí Fique com Deus e fui!